Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três Mariana conta quatro, Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro Mariana conta 5 Mariana conta 5 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Mariana conta 6 Mariana conta 6 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 Mariana conta 7 Mariana conta 7 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 Mariana conta 8 Mariana, cota onda, é Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mariana, cota nove Mariana, cota nove Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Mariana, cota dez Mariana, cota dez É, uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E nove, dez De se enrola Bate Tchau, tchau. 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 Tchau.